Essa música é bem legal, na estrada de novo. E hoje nós estamos indo para a mansão do Pond. Fica em Wilmington, Delaware. Delaware é o segundo menor estado dos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal? Vamos visitar um pedacinho da França nos Estados Unidos. A grande atração daqui é o Chateau, e é para lá que nós vamos. É magnífico. São 105 aposentos que abrigam uma rica coleção de antiguidades, tapetes orientais e objetos que vieram de casas reais da Europa. Ela foi construída em 1910 pelo magnata Alfred Dupont. É esse aí mesmo. Ele pertence à quarta geração dos Duponts e, desde muito cedo, trabalhou nos negócios, já que ficou órfão aos 13 anos. Teve quatro filhos com sua primeira esposa, Bessie, uma prima distante. Além de filantropo, Alfred gostava muito de música e regia uma orquestra formada por ele com amigos e funcionários da empresa. Não se perde a riqueza pelos bens que se tem, mas pelos bens que se faz. Eu adoro essa parte da casa, a cozinha. Hum, eu fiquei encantada. Maravilhosa. Deve ter saído muito kitutibom por aí. Tudo é tão forte que se pode sentir o aroma e o barulho de antigamente. Mas vamos sentar para tomar um chá para falar do próximo passo. Apesar de incomum na época, Alfred se divorcia de Bessie e casa com Alícia, para quem constrói essa casa em 1910. Em 18 meses, a casa fica pronta. E tudo na mais perfeita ordem. A mesa não deve ser só um enfeite, mas sim um local onde a família se reúne. Parece novela, mas Alícia morre subitamente. Com 56 anos, Alfred, viúvo, perde praticamente toda a sua fortuna num negócio que não deu certo. Quebrado, Alfred finalmente encontra o grande amor de sua vida. Jessie, 20 anos mais nova. Então ela foi a terceira mulher. Embaixo, no basement, podemos notar o espírito inventivo de Alfred. A mansão foi uma das primeiras casas com eletricidade dos Estados Unidos. Tinha aspirador de pó central, máquina de fazer gelo, pista de boliche, automatizada e uma sala para projeção de filmes. Ele engarrafava e gaseificava a água da fonte da sua casa e as levava nas viagens. Muita excentricidade, não? Entramos no seu escritório. Saúde, Mr. Alfred. Um dos seus hobbies era a coleção de armas. As corujas são aves conhecidas por simbolizar a sabedoria, a inteligência, o mistério e o misticismo. Por ser doce e bela, fascinam os homens. Esse portão também é uma antiguidade. Ele foi feito em 1448 e foi trazido da Inglaterra. Tudo é muito bem cuidado e agora nós vamos fazer um tour pelos jardins. Alfred Dupont recuperou a sua fortuna investindo no mercado imobiliário, em bancos, ferrovias e fábrica de papel no estado da Flórida. Em pouco tempo fazia uma nova fortuna e passa a fazer algumas ações filantrópicas. Alfred morre aos 70 anos, isso em 1935, e deixa uma fortuna muito grande. 20% para a sua família e o restante ele cria uma fundação filantrópica que até hoje mantém hospitais pediátricos. Hoje, seis hospitais. Ele, iluminado, deixou 200 patentes registradas em seu nome. Vamos dar uma passadinha agora na garagem. O casal tinha quatro carros. Ah, e a Mrs. Dupont assumiu o controle das propriedades e por quatro décadas trabalhou para a caridade. Deu para ter uma ideia de como foi viver em grande estilo no século XX. Vamos ver agora o andar superior, os aposentos. Alguém nos avisa que o ônibus sai em cinco minutos. Uma passadinha no quarto das crianças. Quarto de visita. E o quarto do casal. Eu não resisti, fui filmar um pouquinho essa piscina. Ufa, deu tempo. Tchau, pessoal!